Pois muito que bem, a formação de roça foi babado, minha gente, foi agitada e eu vou te contar todos os detalhes do que rolou na madrugada e muito mais agora. Pega pipoca, porque tá babado. Olha só, depois dessa formação de roça que rendeu e eu te contei todos os detalhes numa live que aconteceu ontem aqui no canal, 15, 20 minutinhos você vai entender tudo, é só clicar aqui nos cards de informação. Pois muito que bem, minha gente. O pessoal, como sempre, a casa ficou bem dividida, né? O grupo B resolveu dormir logo depois do programa, mas as meninas do grupo A ficaram acordadas por um bom tempo e a madrugada rendeu. Depois de um bate-boca com a Babi na edição do Ao Vivo, a Deolane disse que a Babi não sabe fazer nada dentro da sede e tal. E aí depois na cozinha, a Deolane ainda falou, eu sou empregada da Babi sem querer porque ela não leu o manual, né? Que os peões que são responsáveis pela limpeza, ela acha que limpa é só se quiser. Aí a Moranguinho debochou, parece que tem diarista aqui. E a Deolane ainda disse, é, tem uma diarista aqui toda semana, ela não limpa, né? Não precisa limpar, ela fica só na mastedela meditando, ela medita e vai. Rendeu? Bom, já a Moranguinho tentou colocar pano quente nos desentendimentos que estão acontecendo entre a Deolane, a Pétala e a Bia, tá? Elas estavam conversando ali na sala e a Morango deixou claro que tá do lado da Deolane e aconselhou as meninas. Nos últimos dias, a Deolane não gostou nem um pouco de ter sido criticada pelas próprias amigas. A situação se agravou quando a Pétala e a Bia falaram mal da Deolane pelas costas, depois dela elogiar o Pelena Dinâmica e tal, e a própria Pétala confessar isso, né? Então a Moranguinho tava falando pra Pétala que a Deolane não gosta que fiquem falando mal dela pelas costas. A Moranguinho disse que cada pessoa pensa de um jeito que é normal de vez em quando, em alguma situação, que cada um se sinta de uma maneira, e que é normal porque estão no jogo, e que isso nunca vai interferir no que elas vão fazer naquele momento. Aí a Moranguinho ainda disse, a Deolane falou que não gosta que falem mal dela por trás, por que que não falaram na cara dela? Aí a Pétala, mas depois a gente falou pra ela, aí a Moranguinho disse, o negócio é que cada uma de nós pensa de uma maneira, é muito normal que em algumas situações você se sinta de um jeito e ela de outro, até mesmo referente a uma pessoa, você pode odiar alguém e ela não. Nisso a Bia falou, eu nunca fui te falar pelas costas, eu sempre falei na cara, e disse que não gostei dela ter mudado de opinião, do nada virou fã do Pelé, me pegou de surpresa. Aí a Binda disse, eu tava até aqui pensando, se fosse ela no nosso lugar, ela não ia ficar quieta, ela ia falar, como assim, que porcaria é essa de defender Babi e Pelé? Certeza que ela ia falar na hora. Aí minha gente, a Moranguinho ainda falou, o último desentendimento que eles tiveram, o Pelé e a Deolane, foi quando ele falou aquelas coisas, então eu acho que isso acabou mexendo com ela, entendeu? E ali ela expôs o que ela sentiu, e também ela não falou nada demais. E a Pétala pro Pelé, e a Morangu, é, eu acho que ela não falou nada demais. E a Bia, pois é, mas eu não entendi, falava, falava mal do Pelé, que ele era falso, falava um monte, e a Morangu, é que agora é diferente, né, agora é diferente a gente ouvir ela falar disso, né. E a Bia, sim, aí do nada, é uma surpresa, a mesma coisa que tá metendo o pau na Babi, e do nada chega lá na Babi e diz que não sente todo esse ódio por você, olha, eu acho que ela ia falar, pô, que porcaria é essa. Aí a Morangu, fica tentando entender o que aconteceu, e a Bia é, é que, tipo, ela nunca chegou na gente pra falar esse tipo de sentimento. Aí a Pétala ainda disse, e o dela fala também que a gente não é prioridade, porque a gente já conversou sobre isso, por exemplo, na semana passada, você foi pra roça. Aí a Morangu, mas eu não entendi, ela fala isso. Aí a Pétala, mas você entendeu da semana passada. Daí a Morangu ainda disse que o grupo B falava que ela era apenas um número pro grupo A, que ela não era prioridade pra ninguém, e a Morangu ainda disse que tinha a sensação de que o grupo B queria puxar ela pra eles. Pois muito que bem, depois dessa conversa, a Bia desabafou só com a Pétala sobre essa conversa com a Morangu. Aí, depois de levar essa bronca toda, a Bia falou sobre essa situação, e disse que caso tudo tivesse acontecendo com a Deolane, com certeza ela não ia ficar quieta. Aí ela disse, depois que a Deolane desceu pra Baia, a gente conversou aqui dentro, mas no dia seguinte, a gente falou pra ela o que a gente tava falando. Aí ela disse ainda, né, a Bia, eu nunca fui te falar pelas costas, eu sempre falei na cara, só que eu disse que eu não gostei que ela mudou de opinião, do nada ela virou fã do Pelé, isso tudo me pega de surpresa, eu tava aqui pensando que se fosse ela no nosso lugar, ela não ia gostar. Aí a Bia ainda disse depois que se a Babi sair, ela vai gritar muito e vai quebrar a garrafinha da Babi na mesa. Super tranquilo, né? Uma comemoração tranquila, de boa, super zen. Pois bem, eu só sei que o Grupo A tá rachando cada vez mais e essa história vai render muito, tá? Hoje tem a prova do fazendeiro, disputam Pelé, Babi e Deolane, já que a Morango acabou sendo salva no Resta 1. Babado, né? Bom, pra quem você tá torcendo, me conta aqui nos comentários porque eu quero saber. Pois muito que bem. Daí o André e o Irã também tiveram uma conversa na casinha. E aí o André falou sobre a votação e o que rolou na formação de roça. Ele disse o seguinte, hoje eles tentaram utilizar uma coisa que eu até falei com o Morango. Ele falou que disse assim pra Morango, você sabe, você sabe o que eu falei, você sabe muito bem o que eu falei. Porque o negócio do Alex me ajudando com o Pelé, porque daí eles falaram assim pra mim, ó. Ah, que eles fizeram, né, de Vera mesmo. E aí eu falei assim, olha, eu não quero acreditar nisso. Eu, se eles fizeram, eu não quero acreditar nisso. Tanto é que eu não puxei eles pra Baia e eu puxei a Ruivinha porque eles me ajudaram. E eu senti o Alex meio esquisito, mas eu não quero afirmar isso. Porque é uma coisa que eu senti. Mas eu quero acreditar que ele é mesmo atrapalhado e ponto final. Foi isso que eu falei. Ele tava falando sobre o lance, né, de fazer corpo mole e tudo mais. Aí o Alex continuou dizendo, eu até falei pra Morango. Morango, você sabe do jeito que eu falei. E ainda disse isso perto da pétala. E a pétala falou, claro, claro, não, você falou. Aí eu falei, olha, eu não quero entrar nessa. Eu não quero entrar nessa porque eles ficam levantando isso. Ou seja, elas não têm munição pra jogar em mim. Porque eu não dei essa brecha. Eu não dei. Então, elas falavam as coisas e eu ficava, ah, pois é, é complicado. Então, o que o André tava falando pro Irã? Que as meninas ficavam levantando a bola dos outros fazendo corpo mole, dos outros fazendo isso, dos outros fazendo aquilo. E que elas falavam pra ele e tentavam envenenar ele com essas coisas. Mas que ele não caía nessa. Que ele não ficava levantando essa situação. E que como ele não deu brecha pra elas nesse sentido. Ele só ficava falando, né, nossa, complicado e tal. Não se posicionava a respeito. Elas acham que podem falar alguma coisa a respeito desses episódios. Mas não podem porque ele, de fato, não se posicionava. Então, ele já tá contando isso pro Irã. Pra poder se posicionar, se explicar do que foi dito, né, na roça que eu te contei ontem no vídeo. Então, ele já tá arrumando aí, explicando toda essa situação. Babado, né? Bom, essas histórias vão render muito. É claro que eu vou dar de olho. Eu vou te contar tudo isso e muito mais sempre aqui no Já Contei. Então, cola por aqui porque daqui a pouquinho, meio-dia, tem vídeo. Tem live babado às 13h30 da tarde, às 7h da noite e também depois do programa. Eu te espero porque a programação hoje tá intensa. É a roça falsa que vai bombar. Te espero. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.